Ela passou do meu lado, foi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar As ondas vinha beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo, como o verão Curte aí galera do outubro E um beijo aconteceu Vamos lá galera, curte aí Oi, hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela A febre da internet está aí para vocês Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Nos encontramos à noite Posseamos por ao reino E num lugar escondido Outro beijo lhe pedir Lula de prata no céu O brilho das estrelas do chão Tenho certeza que eu não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce Que me falava O mundo pertence a nós Hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Ela não é bonitinha, é isso?